Vai Alfonso, Alfonso, caralho, tá agora no canto, caralho, agora foi rápido, hum, hum, que que cê tá fazendo, hum, ah, já até entendi, hum, bota a boquinha, bota, eita, 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 embaixo da virilha ainda, ó, nossa, chega a mãozinha, não vai chegar, Agora cê deixou ele aberto pra mim, Wesley, Wesley, a mãozinha assim, caralho, a mãozinha assim, eu sou a diva que você quer confiar, é aquele produto da Polishop pra emagrecer, Aquele negão que fica mexendo a tetinha lá Aí é o pai do Chris, olha lá o Julius, olha lá o Julius, interessante, o Julius interessante, olha o nome dele, batata, o Julius interessante, travou o jogo? Caralho, esse cara é racista, porque olha lá, ele é hunter, é caçador, white, caçador de brancos Caralho, mas ele é branco Ele quer se matar Tá parecendo, meu irmão De novo, aí, o batata, velho, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, velho Caralho, eu tô chorando de, caralho, mano Filo de brinhar Eita Ah, tô de galinha Nossa senhora Quase que ele encosta Isso, mano Ah, tá o chinês do peixe Eu quero colocar o chinês em um peixe Até que enfim é parecido É o flango Coloca o chinês verde Com peixe, nem racista Com punha ali na cabeça Super normal Isso Cês viram que eu vi É o Tachichuan Tachichuan Caralho Caralho Não Ah Eu torci pra ele morrer Eu quero ir lá pra baixo Já avisei que vai da merda isso Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai Ele vai se transar com ele mesmo Eita A perninha Eu gostei tanto dessa Fosse que eu acho que eu ficava assim A perninha dele tá rodando Com a mão vendo assim Vai vai Não Quando você ouve uma voz dizendo Que alguma coisa pode dar merda Pare Nossa Que isso Eu apertei espaço sem querer Ser no jogo Você foi pra mais pra baixo Você foi burro Como você é burro Eu falei Que isso ia dar merda Isso ia dar merda Isso ia dar merda Você foi burro Eu falei Eu falei Que isso ia dar merda Eu falei Eu falei